Fala galerinha do canal Hoje eu vou fazer aqui no FIFA Mobile A Champions League com o Real Madrid Já que o Real foi campeão Na Supercopa Quarta um ano basta Vou fazer um vídeo aqui Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Porque eu não estou Primeiro jogo que vai ser contra o Napolimão Vou embora Olha Olha o Camavinga Olha 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 isso mano Olha o que está fazendo ele com o Dini Vai Dini Cala a boca de todo mundo Igual você calou lá no jogo Vai Dini Junior GOOOOOOOL Vini Marvadeza Vou lá Se abrigou todo mundo Bateu Bonito Fazer já o primeiro gol Vini Junior Vini Vini Malvadeza É um sonho Chapa chapa Vini Bora tua mênii Bora tua mênii Bora lá Vini Povini Ele é o Pera O Homem A Mácnica A BESTA Enjul O Vini Está muito bom Olha isso O Vini Junho tá roubado O Vini Junho tá roubado Demais Tá muito roubado Só gol de qualidade Que bola Chega Tá fora o Dario O galerão pode vir O Rodrigo Tá acabadinho O goleiro Quer saber? Vou cavar Fazer um golaço Bellingham Bellingham É ele O Iluminado Do Bellingham Mas pode chamá-lo de Bellingham 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 É ele O Iluminado Do Bellingham Mas pode chamá-lo de Bellingham Aí é o Bellingham É o Bellingham Juntou com o Bum Bora Bora Bellingham 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 Mas pode chamá-lo de Bellingham Mas pode chamá-lo de Bellingham Acabou o primeiro tempo Acabou Bola do Rodrigo Vini Júnior A escapada Vini Faz assim Alambretta Vai bater Defesa Ah Ficou do goleiro Pegou O goleiro A bola com o Valverde Vini Malvadeza Alambretta Nossa E aí Espor Tana O Goleiro Bora Obrigado Para, galera Normalmente não vai dar para fazer Porque eu estou lendo só um vídeo Mas Bora Bora Dar o caminho Militone Boa Cerca O Verde O Rodrigo O Vini, o Vini malvadeza, pegou o goleiro, o Robrigo! O Robrigo, o Robrigo, o Robrigo, o Robrigo, o Robrigo, o Robrigo. Eu não vou ter que eu vou pausar, ai nos lances de perigo eu volto. Ixi, nem pausa. Alambraeta, bateu no Vene. Bom, 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 bom. Fim de primeiro jogo aqui na Champions. É, mas eu não. É, meus amigos. Chega a roupa dentro. Nossa, o jogo do Yunus vai andar no sonho. Tentar fazer a fase de grupos nesse vídeo. Vamos fazer o tempo. Fazer a fase de grupos. Talvez as oitáveis. Talvez as quartas. É isso. Sendo o final. Sendo o final. Entendeu? Bora, Robrigo. 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 Bélingou. A bola sobrada, Bélingou. Bélingou. É ele. Sou a menina brave. É a bola batinha brave. É a bola batinha brave. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que é essa? Dá o carrinho. Dá o carrinho. Dá o carrinho. Mata. Mata se for preciso. Desculpa, meu filho. Que é branco? Esqueci correr uma brilhada preta aqui. no jogo. Ixi, militão. Recuperou na cagada. Na cagada imensa. Eita. Eita. Ixi. O camavinga. Oh, oh, oh. Camavinga. É, cama. 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 É, cama. Oh, oh, oh. Clou Verde, viu? O Rodrigo passando. O Rodrigo não ganha. Ela é dividida. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não ganha mesmo. Clou Verde. 42 minutos. E nada do Real Madrid em campo. Bora. 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 Bora, camavinga. Ih, o camavinga perde a bola. Bora. Acabar o primeiro tempo. Não tá posto. Bom, bora pro segundo tempo. Olha em quanto? Nada de gol. Nada de belo em gol. Olha o Camavinga. Camavinga recupera a bola. Vini Júnior. Vini Júnior. Vini Júnior. Exambretta Vini Zuno. Sobrou. Bate. Descantei. Cruzamento de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Não é possível. Não é possível que não foi. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Não é possível. Não é possível que não foi. Tô me abrindo. Não é possível agentizar o gol. Vai. Belingol, Belingol, que bola do Belingol pro Vini, Vini malvadeza bagunçando a cabeça pra Vini, Vini jogando pra fazer uma zero, o gol seja bem vindo ao jogo, ixi, ó o Belingol, Belingol, é ele, o iluminado, Flamini, Bribla, bate, bloqueado, olho peru, camavinga, camavinga, bom, o jogo vai terminar, Vini júnior, Belingol por cima, bom, olha a bola, Robrico de cabeça, com o perigo, vem chegando o real, 3 minutos de acréscimo dá o juizão, mal jogo vai acabar e pensemá, não, pensemá não, mas olha, 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 roubada de bola, vem der jogo. Bom, 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 bom Então como eu não quiser bater a van depois, eu vou fazer o resto dos 3 jogos aqui, da parte de grupos E se não no próximo vídeo, se não vai ficar muito longo o bagulho E é um negócio de coisas lindas Militon, Thiago, Thiago não Thiago não Thiago, Thiago, Thiago Thiago, Thiago, Thiago Thiago, Thiago Thiago, Thiago Oxi, derrubaram o Rodrigo ali Foi falta não, seu juiz? Rodrigo O senhor juiz já tinha pitado impedimento O cara chegou, derrubou ele Tá valendo, seu juiz Olha, olha, olha o gol Paparau Paparau Salva, Courtois Que defesa Que defesa do goleiro real Boa, boa Kame a frisne Kame a pet Kame a Trisne Kame a trisne Kame a scar Kame a vestir E calma vinga, 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 e calma vinga. Bom, e galera, no partido vini, 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 malveteza, a lambreta bateu o golaço! Vini, 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 cê jura, que golaço mano, que golaço, meu deus, que golaço, e calma vinga, qual? Fim de jogo aqui já né Então valeu galera O jogo já vai acabar né Valeu até o próximo vídeo Da Champions Ou de outra coisa Tchau